Abre mão das riquezas 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 Eu levei duas facadas Eu levei duas facadas Uma facada atingiu Meu rinho, meu fígado E a outra atingiu Meu pulmão e meu diafragma E eu fui levada Às preces para o socorro E eu fiquei consciente Eu sabia de tudo O que estava acontecendo Eu só não tinha força Para falar Força para andar Eu não conseguia nada Mas eu estava ouvindo tudo E aí foi um desespero muito grande Porque eu pensava que eu ia morrer Eu acreditei naquela hora Que era meu fim Que não tinha mais jeito para mim E eu me lembro que Quando eu estava me levando Para o pronto-socorro Eu estava dentro do SAMU E balançava muito Eu ouvi o sangue saindo De dentro de mim Fazendo barulho Como se tivesse uma garrafa Enchendo um copo d'água O sangue saindo de dentro de mim E eu tentava respirar E não tinha ar E eu falava com a enfermeira Que estava no SAMU Eu quero respirar Ela, calma Nós estamos chegando E eu falei Eu quero respirar Eu consigo Ela, calma Nós estamos chegando E eu fui desfalecendo Fui desfalecendo Mas a vontade de viver Era tão grande A vontade O medo de morrer Era tão grande Que eu estava ouvindo tudo Mas não tinha força Para responder mais nada E eu ouvi Quando eu entrei No pronto-socorro Que vieram aquele Aquele monte de médico Aquela junta médico Para ver o que aconteceu Eu ouvi a mente Ela falando Corre com ela O que é grave E eu vi Claramente Como a luz do dia Uma porta abrindo para mim E não é porta igual a essa Que a gente abre De um lado só Eram duas portas E uma fumaça muito forte E uma luz muito forte Vindo em minha direção Eu lembro que em pensamento Porque eu não tinha força Mais para falar Mas eu estava acordada Eu falava Meu Deus tem misericórdia Na minha vida Eu não quero morrer Não preciso cuidar Dos meus filhos Me perdoa Deus por minhas falhas Se eu tivesse que morrer Aquela hora Eu tive tempo De pedir perdão E aí A correria foi tão grande Da médica Para me salvar Que tudo foi feito Sinestesia Para eu não morrer Tive que colocar uma sonda No meu pulmão direito Do lado de cá E tudo foi feito Sinestesia Porque não dava tempo E eu lembro que A médica pedia Para olhar meu pulso Pedia para medir minha pressão E um rapaz do lado Não sei se é médico Ou se é enfermeiro Falava Doutora eu não estou conseguindo Achar a pressão arterial dela Ela falou Corre traz uma bolsa de sangue Para ela Me chamava de Kenny O tempo inteiro Eu queria responder Mas eu não conseguia Eu não sabia Como falar Eu não reagia Mas eu estava ouvindo Ela falava Kenny responde Kenny Cristina responde Eu não conseguia responder Mas eu estava escutando E aí ela me virou de lado Fez um corte Enfiou a mangueira No meu pulmão Eu nunca senti Tanta dor Na minha vida Eu nunca senti Tanta dor Na minha vida Eu sentia a mangueira Passando as minhas costelas E eu gritava de dor Eu gritava de dor E ela falava Calma Kenny Calma Nós estamos tentando salvar E assim foi O tempo inteiro Viveram sem anestesia Enfiaram sombra em mim Me prepararam Para fazer a primeira cirurgia Que foi a do pulmão Né? Porque deu água No meu pulmão E aí eu apaguei Não vi mais nada Eu lembro que eu acordei Já era madrugada Muita dor Muita dor de cabeça Muita dor para todo lado Eu não conseguia nem me olhar Porque eu não conseguia fazer O movimento abdominal Para me procurar Eu só me apalpava Me chamei no enfermeiro E ele falou comigo Você está bem? Eu falei estou O que aconteceu comigo Como é que eu estou? Aí ele me contou O que tinha acontecido Como é que eu estava? O que eu estava usando? Ele falou que eu estava usando Uma santa do meu pulmão Que eu estava tomando soro E muito antibiótico E assim foi, né? Uma semana, duas Eu sentia dor demais Mas muita dor Mas tanta dor Que o único remédio Que sarava a minha dor Era morfina E quando ele entrava na minha veia Parecia que ia arrebentar meu peito Tinha tanta dor Que eu sentia Mas era a mesma coisa De tirar com a mão Era a mesma coisa De tirar com a mão Eu não sentia mais nada Sabe? E o meu psicológico Eu estava consciente De tudo que estava acontecendo E no meu psicológico Eu ficava pensando Meu Deus, por que Senhor? Por que? Por que? E tudo era por que? E meus filhos E o Miguel Que ainda estava muito novo E a Amanda Será que a Amanda sabe? Tudo eu ficava pensando E eu chorava 24 horas Eu chorava 24 horas O que? O tempo que eu estava acordada Era só chorar Eu não podia comer Eu não podia beber água Eu não podia nada Nem xixi eu fazia Por que? Pelo fato de ter atingido Meu rim Meus rins direitos Meu xixi era sangue puro Sangue puro Sangue puro Não tinha xixi nenhum Era só sangue E eu fui inchando Eu fui inchando muito Eu enxei meus braços Minhas pernas Fiquei toda inchada E todos os dias de manhã Os médicos iam lá de manhã Para poder ver se a gente tinha melhorado Como que estava Como é que estava? Como é que eu estava? E aí eles me perguntavam Você está sentindo muita dor? Eu falava muita dor Você consegue virar ou não consigo? Você consegue falar? Eu não conseguia falar Porque eu não sabia que a gente precisava tanto do pulmão para falar Eu não sabia que a gente precisava tanto do diafragma O que é esse músico que tem entre o estômago e o pulmão Eu não sabia que a gente precisava tanto dele para falar Eu não conseguia falar Porque eu não tinha como expandir meu pulmão para conversar E eu só falava assim resgungando Falava muito baixo E aí eles começaram a achar estranho Eu toquei minha sonda para o xixi E falou Você não está comendo nada? Falei, não estou de dieta zero Então, ok Nós vamos ter que fazer uma segunda cirurgia E aí eu desesperei Eu não tinha contado para minha família ainda Porque eu achei que eu ia estar lá Que eu ia estar rápido Com 10, 15 dias eu estava em casa Então eu não ia contar nada para ninguém Eu só ia contar depois Mas aí eu senti um medo tão grande Eu achei que era o fim para mim Falei, pronto, agora eu não vou tentar mais Eu vou morrer E aí eu entrei em pânico E aí veio médico Veio psicóloga, né? Para me acalmar Para conversar comigo Mas nada me acalmava Meu desespero era grande Eu estava sem celular Ainda, né? Sem telefone Eu pedi telefone emprestado Para eu ligar para o Sérgio Pedi telefone emprestado Para eu ligar para o meu irmão O telefone que eu lembrei Foi o dele E aí meu irmão Eu contei para ele Eu falei, antes eu estou pronto Socorro Aí ele falou O que aconteceu? Eu falei para ele Eu levei duas facadas Ele desesperou Na hora E ficou me ligando o tempo inteiro No celular da menina Que estava do meu lado E aí ele acabou contando Para minha mãe Contando para o meu pai Minha mãe se parramou Esse trem todo E aí no outro dia Eles chegaram Cedo Na hora de visita Que era de três a cinco E de duas a cinco Chegou meu pai Minha mãe Minha mãe desesperou demais Meu pai ficou doido Eu nunca tinha visto meu pai chorando E ele chorou muito Quando ele me viu Porque eu estava cheia de roxo Eu estava muito inchada E os médicos vieram para conversar com ela E falar para ela Que eu ia ter que fazer essa segunda cirurgia Que não tinha jeito para mim Que eu estava fazendo xixi sangue puro Mas que era para eu ficar calma Que eu era nova Que eu tinha muita chance de me recuperar Que meus organismos eram tudo muito novo ainda Que eu tinha chance de ficar tudo certo Aí eu fui Um outro dia cedo, né? Eu fiquei de jejum total Eu já estava E aí eu fui E eram oito horas da manhã Eu estava na casa Eu passei uma noite inteira Orando Chorando E pedindo a Deus que não me levasse Preocupada com o Miguel Preocupada com a Amanda Pensando que eu não ia voltar mais Aí Quando deu oito horas Vocês foram me buscar E aí quando eu cheguei na antessala lá Para fazer cirurgia Eu chorava muito E a minha mãe já estava lá Me esperando de novo A minha mãe e a Yolanda Me esperando As duas mães, né? E aí a minha mãe segurava na minha mão Eu falei Eu não vou aguentar Eu falava Vai Você é forte Você já aguentou tanta coisa na sua vida Você vai aguentar Mas eu não aguentava, sabe? De tanta dor que eu sentia Não conseguia andar direito Eu andava Era agachada Era com muita dor Era tremendo de dor E muito, muito inchada mesmo Parece que eu estava morta De tão inchada que eu estava E muito cheia de roxo, né? Para o corpo todo E aí eu fui para a cirurgia Foi questão de segundos Que eu deitei na cama E eles me deram anestesia geral E eu não vi mais nada E aí eu acordei Dois dias depois Porque eu entrei em coma Eu fui para a UTI E... Eu acordei Eu entrei na quinta E fiquei quinto o dia inteiro Sexta E acordei o sábado De manhã E eu acordei Eu não sabia quem que eu era Eu não sabia onde que eu estava Eu não tinha noção nenhuma Eu não tinha sentimento nenhum Porque eu não sabia quem eu era Como se eu tivesse nascido naquela hora E aí Tinha um quarto escuro E eu só vi assim Que tinha um senhor na minha frente Que também estava desacordado E um rapaz do meu lado Todo costurado assim Mas ele estava acordado Aí quando a gente acorda Acusa para eles No aparelho Aí vieram aquele monte de médico, né? E falou Ei... Eu falei, ei... Como é que você chama? Eu falei, não sei Aí ele falou assim Quantos anos você tem? Eu falei, não sei Mas eu não sei Eu falei, não sei Tão natural Porque eu não tinha sentimento para chorar Nem para ficar com raiva Nem para nada Porque eu... Eu não estava entendendo Mas eu lembro disso Aí ele falou assim É... Você mora onde? Eu falei, não lembro Vocês sabem o que você está fazendo aqui? Eu falei, não sei Aí ele falou assim Você tem filho? Eu lembrei dos meus filhos Eu lembrei do Miguel Eu lembrei do Amanda Eu desesperei na hora Eu gritava Eu tenho, eu tenho o Miguel Eu tenho a Amanda E eu lembrei de tudo Lembrei das facadas Lembrei da briga Lembrei de tudo Lembrei do que eu estava fazendo ali E comecei a me procurar Se eu estava faltando um pedaço Eu queria um espelho para me ver Se eu estava com o meu rosto desfigurado Eu fiquei desesperada Desesperada E aí eles me sedaram de novo Porque eu queria levantar Eu queria sair dali Eu estava arrebentando em tudo Porque eu queria ir embora E eles me sedaram de novo Aí eu acordei Mais tarde Na enfermaria Já foram de perigo E aí Eu me lembro que eu estava em observação Porque Eu não tinha acordado ainda E quando eu acordei Tinha psicóloga do meu lado Tinha um médico que me operou Que eu lembro dele ainda Tinha todo mundo assim Perto de mim E falou assim Oi Eu falei Oi Como que você chama? Eu falei Quem é? Quantos anos você tem? Eu falei 32 Você tem dois filhos Eu falei Tem Amanda e Miguel Então você sabe o que você está fazendo aqui? Eu falei Sei Aí você quer um espelho? Aí eu falei Quero E aí eu me vi Eu vi que eu não estava faltando nada Eu queria ver aqui Mas aqui estava muito coberto Porque eles colocavam um espalhado muito grande Aqui Porque não podia mexer Não podia fazer nada Eu tinha que ficar imóvel Mas a dor era muito grande Que eu sentia Eu não sabia Se eu sentia dor no cinto Se eu sentia dor no pulmão Eu sei que era uma dor assim Tremenda 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 E aí É Aí eu me lembro que eu fui melhorando Eu estou Eu estou pulando muita parte Porque senão eu vou demorar demais E eu me lembro que eu fui melhorando Que no outro dia Meu xixi já foi clareando Mesmo sem eu tomar água Eu estava tomando um sono Meu xixi já foi clareando E eu fiquei em observação Os médicos ficavam o tempo todo Em cima de mim Apertava a minha barriga Doía demais E aí os médicos falavam com o Miquel Está melhorando Está ficando bom Está ficando bom E toda hora eu perguntava Eu vou embora Eu falava não Não é assim não Calma Você vai embora Mas tudo tem o seu tempo Eu queria ir embora Eu só chorava para ir embora Eu fui emagrecendo Eu fui emagrecendo Eu fui emagrecendo Eu não queria comer Quando eu fui preparar a dieta para mim Eu não queria comer Eu só queria ir embora A minha cabeça era só ir embora Era ver meu filho Eu chorava demais Eu chorava 24 horas Todo mundo que foi me visitar Vinha meu desespero A vontade que eu tinha de vir embora Eu perguntava pelo Miguel O tempo todo Pela Amanda Se a Amanda sabia A mãe do Sérgio ia me ver Falando do Miguel O Sérgio ia me ver Eu perguntava do Miguel Eu ligava para o Sérgio Toda hora Que eu tinha oportunidade De pegar um telefone emprestado Eu ligava Aí a Poliana me prestou um telefone E falou ok Eu vou colocar crédito para você Aí você liga Para quem você quiser Olha o que você quiser E aí todo mundo me ligava Minha mãe me ligava De Sete Lagos Meus irmãos Meus primos Minha madrinha Minha madrinha Todo mundo queria saber Como é que eu estava E eu fui melhorando Aí eu já fui conseguindo falar Já consegui sentar sozinha Sem a ajuda de ninguém Aí eu não conseguia Ainda tomar banho Se eu sentava no vaso Eu não conseguia levantar Alguém tinha que me levantar Porque eu estava muito fraca Não tinha força para tapar sozinha Eu fui no pó 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 Mas eu fui no pó Eu fui no pó Obrigado.